Gente, ó, lembrando a todos vocês que estão aqui, olha só, pra quem lembra, a Morena Biju era ali do lado, ali, onde tá aquelas bexigas, ela mudou pra cá pra ficar mais espaçosa, né, ficar maior, olha só o tamanho da loja, com mais novidades, e olha só, e agora lá, é a mesma loja, só que de roupa, tá? Vocês saindo daqui, vocês podem ir lá conhecer, lá tem moda feminina, uma mais linda que a outra, viu? Beleza? Vamos lá, cadê mais um aqui? Vamos lá! Quem quer ganhar aqui faz barulho! Eita, vamos lá! Com vocês agora, o primeiro número agora, primeiro, vai lá, mexe o saco, mexe o balaio, mexe o balaio, mexe, pirulitinho, pirulitinho tá vindo ali com mais brindes, beleza? Vamos lá, pirulitinho, traz o brinde, vou chamar o primeiro número, o primeiro número é, falta aquelas duas ali, ó, falta aquela amiga ali, ó, aqui amiga, pega o papel de sorteio, vem cá participar do sorteio, corre, corre, é de graça, vem participar do sorteio. Ele tá mexendo o saco aqui, ó, mexe o saco, corre, pirulito, corre, tá cheio de gente aqui, tá cheio de gente aqui agora, mexe o saco, mexe o balaio, já pegou, já pegou, quem não pegou o papel, quem não pegou, vem cá, você aqui amiga, ei amiga, vem cá pegar o papel de sorteio. Pirulito, já separou o brinde? Tô amiga, tô amiga, papai de sorteio, você, tô, é de graça, não é que você ganha, se você mexe o saco, você vai ganhar o brinde, eu espero que você, se você ganha, você vai ganhar o brinde, beleza? Eu avisei, se você quiser, olha só, vamos lá, não agora, vai lá, mexe o balaio, mexe o balaio, mexe o balaio, pitou, pirulito, pirulito, mostra pra ela, mostra pra ela, como que você fazia no Rodrigo Faro, como que era? Qualquer uma, mostra pra ela, não, pirulito, ganhei o pirulito, como que é a dança do Daniel e o dedinho? Beleza? Pode tirar, tira o papel, vai, vamos lá, ó, vou pegar o primeiro número, o primeiro número, gente, não vai embora que eu vou fazer mais sorteio, tá? Não, vai embora, não, se você não quer ganhar, eu vou fazer mais sorteio, e eu vou abrir a loja, vamos lá, o primeiro número é, quem começa aí com 0,2, levanta o dedo? Vamos lá, vamos lá, 0,2, 98, 30 e 29, 837, cadê? Cadê? Calma, não vai embora, vou fazer mais, calma aí, deixa eu ver se é isso mesmo, segura aí, segura os dois, vamos lá, vamos lá, mexe o balaio, mexe o balaio, ó, daqui a pouco, tá? Daqui a pouco, vamos lá, quem for ganhando, vai esperando que eu vou dar daqui a pouco o presente, tá? Tá aqui, ó, com o pirulito, vou dar o presente, vai, ó, a gente vai sortear... É isso aí, rapaziada, olha, mais uma inauguração aqui na residencial, cocaia... Essa sexta aqui eu vou comprar pra minha namorada, rapaz, oxê, vamos lá, vamos lá, vai, mexe o saco, mexe o saco, mexe, vai lá, eu... Dá papel pra mulher aqui, peraí, 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 vamos, amiga, quem não pegou pode vir, viu? Quem não pegou pode pegar, vem pegar aqui, mulher, corre! Mais uma loja morena rosa, e nós vamos fazer um sorteio ao vivo aqui no Grajal Tem, valendo, ó, aqui dentro tem um número, ali é outro sorteio pra quem tá aqui, pra quem tá na live, vai ser aqui, tá? Vinte e nove, oitocentos e... Acertando o número que tá na caixa, leva aquela sexta ali, ó... Vinte e nove, oitocentos e cinquenta! Dole uma, dole duas, dole três, oitocentos e cinquenta, ninguém? Vou pôr valendo, vou pôr valendo no meu sorteio, gente! O pirulito, mexe o bala aí, ó, aqui, ó, vamos lá, vamos lá, você? É, tá bom! Ô, menino sortudo, viu? Deixa eu ver se é oitocentos e cinquenta mesmo! O que é esse aqui, um monte de risquinho aqui? Ah, tá, tá aí, tá aí, pirulito, dá o papel dele, segura aí pra depois você pegar o seu brinde, beleza? Vai, fica lá, fica lá! Vamos lá, pega mais um aí, pega mais um, ó! Gente, tem que tá com os dois, foi o dele aí! Quem não pegou o papel de sorteio? Quem não pegou? Quem não pegou o papel de sorteio? Quem quer participar do sorteio? Quem quer participar? Ali é loira, loira, corre, vem pegar o papel de sorteio, loira! Valendo, de zero a quinhentos, quem acertar o número que tá aqui dentro, leva! É dois sorteios ao mesmo tempo! Daqui a pouco nós vamos mostrar a loja, hein? Pra gente, nós vamos abrir a loja, vamos fazer contagem agressiva, a gente vai pedir ajuda de vocês, beleza? Vamos mostrar a loja! Patrão, tá preparado a loja? Paulão, tá preparado aí, Paulo? Tá, então beleza! 171 não é, 400 não é, 500 não é, 231 também não! Vamos surter a mais, vamos lá, vamos surter a mais! É de zero a 500, não, sério! Segurando os dois cupons que a gente vai dar quando for abrir a loja, beleza? Mexe, mexe, balaio, mexe, balaio, mexe, balaio! Eita! Foi o Pitoco que pegou, hein, gente? Foi a criança que pegou! O número é 29, 846, 846, 846, isso mesmo, segura! Mexe, balaio, mexe, balaio, mexe, balaio! 100 não é 100, 449 também não, 99 não, 460 não, 97 também não, 500 não, 175 não, esse sorteio é aqui, tá gente? Só pra quem tá na live, só pra quem tá na live, 850 e... 29 não, 380 não, olha só! 856! Cadê, cadê, cadê? 856, segura! Quem largou essa criança na rua a hora 10? Vamos lá, fazer contagem agressiva, o Pitulito! Vai abrir, vai abrir! Contagem agressiva? Nós vamos fazer mais sorteio, tá bom aí, gente? 368 não, 299 não, 350 não, 17 não, 33 não, 199 não! Olá, Lady Vânia, Pereira da Silva, aumentou a loja agora, viu? Ó, estamos no sorteio ao vivo, pelo Grajautem, valendo pelos comentários aqui, ó, quem acertar qual é o número que tá aqui dentro, leva aquela cesta ali, ó, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, tá? Deixa só a loja abrir! 321 também não, 321 também não, 499, 17 não é 17, 0 não é 0, 279 também não, 432 não, lembrando que o tiratema tá sendo gravado, vai abrir, vai abrir, vai abrir! Ó, do 10 até o 0, do 10 até o 1, ó, tá, cadê, cadê o pão, cadê o pessoal pra abrir a porta, cadê a porta? Vamos lá, pessoal, vem mais pra cá, por gentileza, vocês estão aí na calçada, vem mais pra cá, vem, vai pra cá, vocês e isso, vamos chegando, ó, rapaz, cuidado pra não jogar ela aí dentro do porta-mala, viu? Ei, fecha o porta-mala aí, meu rei! Mas daqui a pouco é só entrar aí dentro do guarda, estamos aproveitando, ó, baixa aí, abaixa o porta-mala, aí! Vamos lá, contagem agressiva, todo mundo com nós, hein, gente! 10! 10! 10! 10! 5! 8! 10! 2! 1! Sejam todos bem-vindos na mais nova Morena Rosa Bijuteria e Acessórios! Pode entrar, pessoal, pode entrar, sejam todos bem-vindos! Fiquem à vontade! A maior bijuteria é hoje, grande festa de inauguração! Olha só, Morena Rosa Bijuteria abrindo agora! Olha só, todo mundo aproveitando, todo mundo economizando! Vamos continuar o sorteio, viu, Pirulito? Vamos lá, gente! É hoje! Sejam todos bem-vindos! Alô, cocaia! Pirulito, dança, gatinho! Valendo essa sexta, gente! Olha, daqui a pouquinho vai ter isso aqui também! Vai, Pirulito! Só com suas caixas, meu rei! Uma tabela de maquiagem! Hum, a mulherada vai se amarrar, hein? Lembrando que tá valendo agora a sexta, tá? Valendo a sexta, tá aqui! Valendo a sexta, tá aqui! 388, não! 347, também não! 201, não! 486, também não! É de 0 a 500, tá, gente? De 0 a 500! De 0 a 500, a primeira pessoa que comentar o número certo que tá ali na caixa, que tá aqui, ó! Leva uma sexta! Olha, essa sexta promete, viu? Olha só! Deixa eu mostrar pra vocês a sexta! Olha a linda sexta que você pode levar no valor de 80 reais! No valor de 80 reais! Só vale pra comentários ao vivo aqui com a gente, tá? A Igreja Utei proporcionando pra vocês mais um presente da hora hoje, hein? 256, não é! 405, não! 14, não! 227! 278, também não! E olha só o tanto de coisa bacana que tem aqui na loja! 268, bora! Vou ganhar! 432, não é! 432! Valendo uma sexta, valendo uma sexta! Pode ir comentando, gente! Eu tô olhando os números aqui, vou falando só os que chegam mais perto, tá? 333, 444, 309, 340! E olha a infinidade de produtos que tem aqui, ó! 432, não é 432! 432! 222, também não! 274, não! 320, não! 500, não! Não é 500! Não é 500! E olha o tamanho dessa loja, gente! Tem um monte de coisa bacana pra você vir aproveitar! Então, corre pra cá! Porque tem presente ali também, tá? Pra quem estiver na loja! 402, não! 102, não! 480, também não! Número é 1! Esse é o número! Não é 1! 309, 107! 499, não! Mas chegou perto! Não é não, mas chegou perto! Só uma dica, tá? 299, não! Quem acertar primeiro, que chegar na minha tela, tá? Só vale os comentários que chegar na minha tela! Leva uma cesta no valor de 80 reais! Certo? 450, não é? 305, não! 300, não! 301! 46, não! 327, não! 433, não! Vou continuar o sorteio, pessoal! Vai lá! Já ganhei! 461, não é! 461! É... Gena... Genaide! Não é 461! 399, 420, 427! 438, 439! Lembrando que quem ganhou ontem não vale participar hoje, tá? O Sérgio Batista falou que é 400, não é 400, mas ó, chegou perto, viu? 498, nossa! Não é 498! Vamos ver 497, 4386, 496, 494, 495, 495, 498, de novo 493, tá chegando! 496, não é! 492! 469, 491, não é 491, não é 491, não é 491, 498, não é 498, 489, oi, tá me vendo? Luciano Ângelo Rodrigues, tô te vendo! Lembrando, pessoal, que olha, a Morena Rosa tá abrindo mais uma loja na região e essa veio com tudo, hein? Mulherada, mulherada, corre pra cá porque tem prêmio aqui na porta, tá? Ó, já encheu, já encheu, já encheu, então corre que não dá tempo! Pode chamar? 489, não é 489! Quem mais chegou perto, vamos ver quem mais chegou perto? Foi Sérgio Batista, quem mais chegou perto foi Sérgio Batista! 418, não é 418, não é 418, não é 418! Gente do céu, não é 418, ok? Quem mais chegou perto foi Sérgio Batista com 400, tá? Ó, depois vocês falam que eu não tô, é, dando dica! 491, não é 491, gente! 481, não é 491, 54 não é! 500, também não é 487, Morena Rosa vem com tudo pra você! 500, não é 478, 490 também não! Olha, uma infinidade de produtos sensacionais e você pode vir aqui participar, pode vir consumir, na hora, pode me comprar, porque tá em preços promocionais! Olha isso aqui, ó, 399, 299, preço de fábrica, gente! Corre, corre, corre! 490, não é! Gente, quem chegou mais perto... Opa, agora já mudou, hein? Já mudou, hein? 399, foi quem chegou mais perto, mas não é! 399, mas não é! 399, 399, 310, 482, 411! Propaganda, chegou propaganda, mas eu consegui sair! 380, não é 380, 439, gente do céu! Tá fácil ganhar uma cesta, valendo uma cesta, tá? E o sorteio da loja continua! 390, estamos ao vivo para o Teu do Brasil, Morena Rosa, bijuteria e acessórios! Aqui do Caia, a maior rede de bijuteria do Brasil, a melhor e a única que tem o menor preço! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, Morena Rosa! 390, 390, foi quem chegou primeiro, quem falou primeiro, mas não é 390, chegou raspando, raspando, 380, 390, não é 390, tá? Gabi Fernandes foi quem passou, Gabi Fernandes foi quem passou raspando, faltou alguma coisa aí! Não é 390, 410, 400, 397, 378, 396, 396, 398, 397, 395, 397, 397, 397, 397, 391! A primeira pessoa que aceitou 391, foi, 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 foi! 864, tô ali uma, tô ali duas, foi embora, foi embora, foi embora, vamos lá, chama outro, chama outro! Quem não pegou o papel de sorteio Quem não pegou o papel de sorteio Deixa eu ver, levanta a mão Nielma Silva Nielma Silva Foi a primeira ganhadora que acertou 391 Lembrando que tem que trazer O RNG Aqui na Morena Rosa Que fica do lado da Belíssima Perfumaria E vamos parar o segundo prêmio Segundo prêmio Vamos para o segundo Segundo prêmio está aqui dentro Já está aqui dentro Segundo prêmio Deixa aqui para não virar Deixa aqui para não virar Vamos para o segundo Nielma Silva ganhou o primeiro Nielma Silva ganhou o primeiro Agora valendo isso aqui Valendo isso aqui Sabe o que é isso aqui? Abre aqui para mim Olha só Valendo uma paleta de sombra Você leva de graça Vale ao vivo No grande ao tempo Corre e vai comentando Porque o número já está aqui Valendo uma paleta de sombra Vamos ver quem leva Vamos ver quem leva A Nielma Silva já ganhou uma cesta Que está por ali Cesta minha cesta Nielma Silva acabou de ganhar Essa linda cesta Ah moleque Vem buscar Vem buscar Vem buscar Só o vídeo no grande ao tempo Valendo uma paleta de sombra Valendo uma paleta de sombra Vamos por valendo? Vamos por valendo? Nielma Silva já levou Não pode participar mais Valendo Valendo uma paleta de sombra Quem acertar primeiro Gente o tiratema está sendo gravado Quem achar que ganhou Pode entrar no YouTube Pode entrar no YouTube E conferir o resultado do sorteio Daqui a mais ou menos Umas 3 horas Que vai entrar Vamos guardar a cesta Da Nielma Silva Nielma Silva Ô patrãozinho Guarda esse prêmio aí Escreve o nome aqui Nielma Silva Nielma com Y N-Y Nielma Silva E olha Se não ganhou Não fica triste não Porque tem um monte De cesta bacana aqui pra você Dá pra sua namorada de presente Quer dar um presente tão da hora Que ela vai se amarrar Corre pra cá Morena Rosa Fica na rua de Mazito Ao lado da belíssima Verde com Maria E ó Tem muita coisa bacana E já está valendo Já está valendo Deixa eu ver o meu valendo Meu valendo Meu valendo Eu também Opa Deixa eu vir mais pra cá Que eu vou Tá longe Tá longe Tá longe Quem não pegou o papel ainda Vai Pitoco Pega o papel aí Vai Pitoco Se vira Pega o papel Quem não pegou Já pegou Meu valendo O número é Quem não pegou ainda Pera aí Ali é um outro sorteio Tá gente Aqui é outro Valendo uma paleta de cores 200 Não é 200 222 455 Vamos lá gente Só ganha quem acertar Na minha tela Tá gente Vamos lá 444 199 199 111 81 100 33 29 859 76 400 400 500 0 205 Chegou perto Mas não é 180 180 Olha Quem quiser participar Do sorteio ao vivo Que está rolando Na loja Pode vir aqui Porque esse aqui Só vale online Tá Só vale quem está online Só vale quem está online 280 Não é 280 Vamos lá 280 250 410 249 Pessoal do caixa Só dá o brinde Presta atenção nos comentários Estou prestando aqui Estou olhando todos eles 500 Não é 500 100 Não é 100 150 também não Vale numa paleta de cores Cores Gente Uma paleta de cores É Paleta de sombras Mulherada se amarra nisso aqui Porque tem muita variedade de cores Pra você fazer maquiagem 450 499 499 445 336 99 O Tira Tema vai pra nosso canal Do Youtube Tá gente Pode assistir lá 210 Não é 210 Não é 210 Vamos lá Chegou perto 200 Não é 200 15 Não é 15 45 45 45 Não é 115 Também não 875 201 100 12 234 E aqui tá rolando um sorteio Tá rolando um ponto sorteio Porque quem chegar aqui na loja Pegar um papelzinho No sorteio Leva brinde Leva brinde Surpresa 203 65 256 211 199 170 Vou poder buscar amanhã Pode buscar amanhã Lielma Silva Apresenta o seu RG Apresenta o RG 2001 É de 0 a 500 Gente 0 a 500 201 208 203 Uma grande Grande Uma grande aí Por gentileza 203 Vamos lá gente 208 203 90 70 70 Não é 70 204 25 206 251 255 Pelo amor de Deus Pessoal No valor de 40 reais Uma paleta de cores Quem acertar primeiro leva Tá vendo meus comentários Renato Araújo Tô vendo Pode comentar 180 210 Tá chegando 211 207 212 213 214 200 215 215 215 Quem levou foi Quem levou foi Quem levou foi O primeiro número Que acertou aqui Foi Servo Herdeiro Com 215 Servo Herdeiro Servo Herdeiro 215 Levou a paleta de cores Aí pra namorada dele Aí pra namorada dele Ah maluco sortuda Poxa Olha Agora Morena Rosa Convido você pra vir aqui na loja Pra conhecer E conferir Alguns produtos Bacana Bacana Escreve o nome pra mim Servo Herdeiro Servo Herdeiro Herdeiro com H Aqui eu tô ao vivo Não vai dar pra escrever Servo Herdeiro Pode ser embaixo Atenção Servo Herdeiro Você precisa trazer o seu RG Certo E o seu número 15 Beleza Servo Herdeiro Ganhou Caradinho Quanto que é Olha Essa argona Ó Esse aqui é o Prêmio dele Tá O prêmio da Nielma Você guarda os dois juntos Quanto Quanto que você acha Que é essa argona Amiga É você já sabe né Essa argona Ela custa 5 reais É isso aqui ó Servo Herdeiro E a sexta da Nielma O que é que você tá achando 4 mil e 89 Vale a pena ou não vale Vamos continuar o sorteio Atenção Nielma Você precisa vir aqui Amanhã ela vai vir buscar E o Servo Herdeiro Pode vir hoje Pode vir Tem uma semana Pra retirar o seu prêmio Traz o RG Beleza 29 8 5 5 E o sorteio na loja Continua Quem quiser vir conhecer E participar também Pode correr Porque dá tempo Vai com os dois papelzinhos No caixa Pra retirar o brinde Tá Beleza Vamos lá Veste o balalho Veste o balalho Servo Herdeiro Veste o balalho 215 Ele acertou O pirulito Mais quantos sorteios Mais quantos Fora esse Mais 5 sorteios ainda Fora esse Mais 5 Tá gente 29 844 844 844 Dole uma Dole duas Calma que eu vou fazer mais 5 Tem mais 5 o brinde Calma ele Tá pegando Vai Pitoco Pega o das mulheres Aí Pitoco Aí ó Pronto Vinte e nove Vinte e nove 866 Eu vou chamar todos os Dois Ninguém Pega 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 Vamos lá 29 840 Aí 7 Valeu mulher Deixa eu ver Vai lá no caixa Pega seu brinde Vai lá Mexe 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 Faltam mais três, vai lá do caixa e pega o seu brinde Faltam mais três, soltam mais três Vamos lá, mais três, mais três Vinte e nove Oitocentos e vinte e nove Oitocentos e vinte e nove Morena rosa Vem pra cá, porque já saíram os dois prêmios Valeu, gente Vai lá no caixa, direto no caixa, vai Faltam mais dois, mais dois Pessoal, a gente vai fazer sorteio hoje o dia inteiro Tá bom? Beleza? Hoje o sorteio é o dia inteiro, viu? Vamos lá Corre pra loja que tem sorteio o dia inteiro, ó Rua Demazito, número quatro, três e três Ó, a ganhadora foi Nielma Silva E você, hein? Segura aí, vai tirar com o caixa, pegou o brinde, vai lá Vai, 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 vai o último Beleza? Valeu, galera, fica com Deus e corre pra cá Vem Deixa eu ver, amiga Nossa senhora, passou perto, hein, amiga Vinte e nove Vinte e nove Oitocentos e cinquenta e Oito meia-meia Vou fazer o que tá aqui na minha mão Ele ganhou também Cadê o do oito meia-meia? Do oito meia-meia? Cadê o do oito meia-meia? Oxe Ó, patrão Ó, ainda bem que apareceu o brindadeiro aqui, ó Tá vendo? Aqui, ó Tá vendo? Ia pegar seu brinde aí, ó Tá vendo? Vai lá direto no caixa Você é o quê? Ah Vinte e nove Oitocentos e cinquenta e Oitocentos e cinquenta e Oito Ninguém? Vão lá Vai lá, vai lá Agora vai sair Agora vai sair Segura, caiu no chão Ô, louco Quase, amiga Vinte e nove Oitocentos e cinquenta e sete Vinte e nove